Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Vamos com a abertura de caixa da campanha 10. Muitos lançamentos, temos os novos esmaltes da linha Pragel. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então vamos começar aqui com o brinde do PIVI, que foi este musque titânio. É do frasco antigo, aquele frasco, que eu acho bem bonito esse frasco. Deixa eu dar uma cheirada aqui pra ver se é bom. Olha, ele é bem suave, esse aqui é o titânio. Acho que esse não tem mais na revista, né? Se eu não me engano. É tanta coisa aqui. Olha, esse aqui é o Petite Atitude Lavanda. Esse daqui eu tava vendo aqui na cartinha que eu ganhei como incentivo especial do Dia das Mães. Então, tipo, eu enviei meu pedido e eu atingi o objetivo das compras, né? De presente, acho que era 130, uma coisinha que você ganhava perfume, né? Então, esse daqui eu não tenho esse o Petite Lavanda. A linha Petite é uma linha mais adolescente, né? Eles são bem fraquinhos. Ai, que frasco mais lindo, né? Achei muito bonitinho o frasco. Tá cheirado também. Nossa, ele é bem suave. Nossa, ele lembra... Lembra a infância. Bastante cheirinho de lavanda mesmo. Gostei. Aqui também outro perfume, né? Que é o Farway Aurora. Ai, esse maravilhoso. Eu também tava ansiosa. Vai ter resenha dele pra vocês. Porque ele é maravilhoso. Vamos ver o frasco, porque na revista era lindo o frasco. E tcharam, gente! Que coisa mais linda! Esse perfume. Ai, eu acho o Farway um perfume tão chique, tão sofisticado, né? Lindo o frasco. Também vou dar uma cheirada. Dá uma mistura aqui de perfume, vocês não têm noção. Ahn... Já gostei. Então, vai ter resenha dele. Eu vou fazer teste, né? Aí eu trago a resenha pra vocês. É... Ai, gente! Eu comprei... As três novas paletas. Aquelas maravilhosas. E claro que eu vou trazer resenha pra vocês, né? Porque eu não sou obrigada. Essa daqui... É a verde, com tons de verde. Só tá um pouco difícil de abrir aqui. Olha essas cores! Gente, olha a perfeição... Desta paleta. Dá até dó de mexer nela, pra não estragar. Porque é tão linda! Apaixonei. Essa aqui é com tons rosa. É tudo edição Dia das Mães, gente. O perfume Farway também. Ele é pro Dia das Mães. Rosa com roxo. Que combinação mais perfeita. E esse Marmorizada aqui. Ai, já imagino umas unhas junto com a paleta. Pra as fotos ficarem bem bonitas. Essa daqui vai ser com tons terrosos, aranjados. Eu acho que é. Eu não lembro. É, com tons terrosos. Ai, que coisa mais linda. Vocês estão vendo essa perfeição? Vai ter resenha das três pra vocês. Fazer uns olhos bem bonitos. Esse daqui é o quê? Ah, esse aqui é a caixinha. Que veio as paletas. Tipo, lá no... Tava um kit lá com as paletas e essa caixinha. Aqui as fitas... Alfativas. Que vinha de brinde com o perfume Aurora. E aqui, né? Os preciosos novos esmaltes da linha Progel. E está escrito aqui como nova fórmula, gente. Será que eu vou mudar um pouco a fórmula deles? Vou até dar uma olhada na revista pra ver. Tá dizendo que é nova fórmula, né? Esse aqui é o Flor de Lotus. Que rosa lindo. Mas tem um rosa bem parecido. Claro que eu vou fazer comparações pra vocês. Já tô até sem esmalte pra mim fazer as resenhas já hoje pra vocês. E as fotos provavelmente já vai estar lá no meu Instagram de noite. Pra de tardezinha assim eu já consigo postar as fotos lá no meu Instagram. Então sigam lá eu que lá vai ter em primeira mão. Cerejeira. Ai, gente. Que lindo esse rosa. Apaixonada por esse rosa. É um rosinha bebê lindo, lindo, lindo. Esse daqui é o baunilha. Bem cor de baunilha mesmo. Meio amareladinho. Esse daqui é o Orquídea. Que lindo, né? É um lilás muito bonito. Também muito parecido com o da Avon. Tem cores bem parecidas, gente. Eu quero fazer comparação pra mim ver. Se é cores novas ou cores que eu já tinha. Ai, gente. Esse é o que eu tava mais ansiosa. Que é o Vitória Regia. Que verde mais lindo. Ele tem umas douradas de cintilância. Vai ficar tudo nas unhas, gente. E a última cor é o pêssego. São cores bem delicadinhas, né? Que agora é pro dia das mães. Então, não são cores tão vibrantes. Só o verde, que ele é mais vibrante. É pra combinar com as paletas, sabe? Então, essas são as cores. Vai ter resenha. Sim, com certeza. Então, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de dar o like. Se inscrever aqui no canal. Vai ter toda a resenha de todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês. Então, não deixa de perder nenhuma novidade. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.